E bola para o Souza, olhou para dentro da área, lá vem cruzamento, subiu, Wilson! Gol do Palmeiras! Wilson, zagueiro! 29 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras amplia o placar aqui no estádio do Pacaembu. A festa do time inteiro, o Souza na cobrança, repare que o Wilson praticamente sozinho, quase não saiu do chão. Renan ainda bate na bola, mas ela já estava entrando, o Palmeiras faz 2 a 0. Cruzamento do Souza, o Wilson ainda afastou-se um pouquinho para cabecear.